Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Aldartil, nós não nos conhecemos, mas nós do Proed somos usuários dos seus trabalhos, do Sebrit Usamos muito, inclusive a sua fala sobre o prazer da droga foi muito importante em muitos encontros nossos Porque como o senhor mesmo diz, era uma coisa que a sociedade esconde, essa questão E uma coisa que não era dita, não era falada, se procurava amedrontar muito E um documentário que o senhor trabalhou com a Rede Globo em 2005, se não me engano, A Onda Química Eles fizeram uma série de reportagens, e o senhor teve pouco tempo, mas uma das poucas falas do senhor Chamou muita atenção nossa a isso, essa questão de mostrar para a sociedade que droga não é só algo ruim Que traz prazer, que não era discutido, se não se falava isso na época E o Toffoli aqui, eu tenho acompanhado algumas coisas que ele tem escrito no Observatório da Imprensa E é um site que eu busco muito, porque é um site que tem uma visão muito equilibrada sobre a imprensa E como policial, os senhores sabem que nós somos alvo constante da imprensa Quando não é algo que se falar, fala-se e bate-se na polícia Isso aí acontece demais E lá no Observatório da Imprensa, o Toffoli tem algumas coisas sobre o alarmismo Que a imprensa provoca em vários setores, como esse das drogas também Então, me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês e com a Nayana Que nós já desenvolvemos um trabalho junto aos policiais, que foram formados há uns dois anos Quando nós conhecemos o Seruc, eu e um colega meu levamos a Nayama e a Margarete Para aqueles policiais que estavam sendo formados começarem a ter essa visão de como abordarem um usuário Ao estarem em uma operação Eu quero aqui fazer um breve histórico do Proerd Quando o Dartio acabou de falar dos programas que foram importados dos Estados Unidos O Proerd foi um deles, naquela década Ele falou em 91, o Proerd chegou no Brasil em 92, lá no Rio de Janeiro Ele tem origem realmente nos Estados Unidos Ele se originou em 1983, no meio ali de uma onda de violência muito grande Nos Estados Unidos Como uma tentativa de começar a trabalhar com as crianças com essa questão de drogas E na época, a visão americana, como tem caído recentemente, era muito de combate às drogas De lá para cá o Proerd veio para o Brasil em 92, veio para o Brasil em 98 Tem o título de Programa Educacional de Resistência às Drogas Foi uma tradução livre do título americano, que é o Drug Abuse e Resistência à Educação Educação para a Resistência ao Abuso de Drogas E não resistência às drogas E vem passando por várias modificações Uma das maiores provas é que nós estamos aqui Para participar dessa discussão Porque nós trabalhamos com crianças, com adolescentes, com jovens E eu gostaria que o meu auxiliar ali colocasse para mim o PDF que eu pedi De acordo com esse levantamento, nós no Proerd acompanhamos muitos levantamentos do SEBRID Esse GLC, a gente acompanha muito desde o primeiro Porque são dados científicos, dados que dão base a muitas coisas que nós conversamos E esse aí tem uma fala muito importante Vocês podem ver ali O primeiro e o segundo palagro dizem, claramente, que já se sabe que crianças de 10 idade Podem fazer uso de diferentes substâncias E a maioria que ele cita ali são lícitas Não são ilícitas, como está muito bem observado aí Inclusive, hoje, é uma preocupação muito grande nos Estados Unidos Com relação às drogas lícitas Que eles têm um acesso muito mais fácil do que as ilícitas E existem também evidências de que o uso experimental de drogas na infância E, por verdade, pode elevar os abusivos e mesmo de dependência na vida adulta Em síntese, os achados deste levantamento sugerem que programas adequados de dependência ao uso de drogas Deveriam contemplar crianças antes dos 10 anos de idade E aí, os dados lá na frente, eu não vou mostrar os dados aqui Até porque os senhores já estão tendo uma overdose de dados aí Tem visto muitos trabalhos estatísticos aqui O que eu quero colocar é que Nós temos buscado no Proerd nos informar sobre Dados científicos, dados sociais Para estarmos dentro de sala de aula conversando com as crianças Sobre a atitude que elas poderão e deverão tomar Quando se confrontarem com uma substância psicoativa ou não Uma droga ilícita ou não O trabalho do Proerd, ele é mais social Ele é voltado realmente para a relação policial e o seu aluno ali Claro que como policiais nós temos que estar pautados no que a lei prescreve A lei atual é uma lei que combate E dentro disso nós temos que expor para as crianças o que está escrito Se a lei atual está certa ou errada Isso é o que nós estamos discutindo aqui E estamos querendo chegar a esse consenso O que deve ser mudado na lei, o que precisa ser avaliado Que rumos precisamos tomar E nós aqui, claro, estaremos procurando andar junto com a sociedade científica Com a sociedade como um todo Tanto é que nós temos procurado trazer para dentro da polícia militar aqui do Distrito Federal Essas discussões A Nayana esteve no curso de formação Recentemente foi criado dentro da polícia militar do Distrito Federal O Instituto Superior de Ciências Policiais E eu fui um dos instrutores da disciplina então chamada de prevenção ao uso de drogas Desculpe, entorpecentes na época Inclusive nós mudamos essa nomenclatura O R. Antônio que está ali sentado foi um dos instrutores Dentro hoje do quadro do PROERD existem 40 policiais 13 deles estão fazendo pós-graduação em docência do ensino superior Em gestão educacional Nós temos um ali, o Júnior, que já é mestrando de genética e melhoramento genético Que está ali sentado Então nós estamos aqui com essa intenção De aprender o que precisamos De participar da discussão De estarmos juntos com os senhores e com a sociedade brasileira Por quê? Eu particularmente já tive experiências em escolas particulares ricas Mas também já tive experiências em escolas públicas da periferia Já entrei numa escola em que as crianças me viam como inimigo Porque a polícia que elas conheciam Ela era a polícia repressora A polícia que chegava para bater E particularmente foi uma escola de uma periferia de Brasília Eu levei umas duas semanas para conseguir arrancar um sorriso das crianças Por causa do medo que elas tinham Do uniforme e da figura do policial Mas graças a Deus quando saí de lá Como sempre, nós os PROERD sabemos disso As crianças não queriam que a gente saísse Isso é muito gratificante Na mesma época eu dava aula para uma escola particular aqui em Brasília Também Uma escola muito rica, da rede muito rica E quando nós fomos convidados para falar sobre prevenção ao abuso sexual Na época a pedofilia estava muito no auge Estava se começando a falar sobre isso Eu notei uma resistência dos chefes daquela escola Porque achavam um assunto muito melindroso para ser tratado com as crianças Mas felizmente nós encontramos ali duas coordenadoras pedagógicas muito abertas Muito competentes que convenceram Inclusive nós falamos com os pais antes e depois com as crianças Claro, dentro de um preparo que existe para isso Então, como o meu tempo está já se esvaindo Nós queremos dizer aqui do PROERD que a nossa participação no congresso É estar presente, é estar junto, andar com vocês Discutir, aprender, caminhar A Fátima sabe disso, lá no PRODEC nós trabalhamos com isso Ela foi a nossa tutora, eu fui um dos alunos do programa A Nayana tem estado conosco, então nós temos sempre buscado essa parceria Porque não pode se falar em drogas como se tem falado Nós precisamos ouvir todos os lados, precisamos chegar a um consenso O que não dá para acontecer, infelizmente eu não vou ter tempo de passar o vídeo para vocês Mas é um vídeo de uma operação policial nossa Em que colegas meus encontraram um adolescente com uma algema no braço Ele tinha acabado de fugir de uma audiência Que ele estava sendo levado para uma audiência Do CAJ para uma audiência E eles pegaram esse adolescente e passaram Paz, meus senhores Seis horas tentando devolver o adolescente Ou para o CAJ Ou para a DCA Ou para algum lugar que pudesse aceitá-lo Ninguém quis receber o adolescente Porque não havia sido dado ainda A falta dele no sistema penitenciário Eles ficaram com ele rodando Eu tenho vídeo aí Rodando, rodando, rodando Ligando para promotor, ligando para juiz Ligando para Deus e o mundo Para conseguir alguém que se responsabilize por aquele adolescente Quatro policiais Isso começou às 17 horas Quando foi quatro horas da manhã O juiz de plantão entrou Mandou uma ordem para o CAJ receber aquele adolescente Então quando a gente fala em prevenção em criança A gente tem que evoluir muito Há muitas coisas erradas Desde a base até lá em cima E nós da polícia trabalhamos isso diariamente Isso a gente encontra Eu trabalho na área operacional E trabalho na área de prevenção Eu encontro E só para terminar Um exemplo muito claro disso Vão até o prédio da PGR Lindo e maravilhoso Vão até um centro que abriga adolescentes de rua Eu tive uma experiência no Giração Que me revoltou Encontrei uma criança de 10 anos Perdida num show Perguntei de onde ela era Eram 3 horas da manhã Ela não está andando na rua Mas a essa hora da manhã Sozinha Não, eu moro aqui no Giração Que era uma pequena ONG Que foi criada para Acolher crianças de rua Quando eu cheguei lá A vontade foi de dar voz de prisão Em todo mundo que estava ali Porque eram grades As crianças estavam presas Crianças de 10 anos Misturadas com Adolescentes de 17 E adultos de 18, 19 anos Homens e mulheres Por favor, Cabo Luciano Infelizmente E o poder público Olha com muitos bons olhos Para a pre-GR Mas não olha para essa situação Então obrigado E uma boa tarde Muito obrigada Cabo Luciano Pela sua participação